Deixa eu botar o próximo áudio aqui do Patrick Boa noite tio Chico, quem vos fala mais uma vez é Patrick de Presidente Prudente Tio Chico, lembra que algumas lives atrás eu lhe questionei Se não seria interessante das fabricantes começarem a projetar e desenvolverem motos híbridas assim como os carros? Pois eu acho que agora a Kawasaki conseguiu fazer isso e foi a primeira a largar na frente Ela apresentou no Eikman da Itália a nova Ninja H-EV juntamente com a Z-EV e Ninja EV 100% elétricas Será que agora suas concorrentes, principalmente as binárias japonesas, não irão correr contra o tempo Para não ficarem para trás e começarem a desenvolver suas motos híbridas? O que você acha disso? Comente Olha, achei a pergunta excelente Patrick E eu já estou aqui tentando abrir uma aba Para mostrar Essas motos Inclusive eu Eu convido-os A ir no canal do Gabriel Bilmotoca Tá, meu amigo Bilmotoca E deixa eu ver se eu acho aqui Matéria do Miotão Rafael Mioto Que está fazendo a cobertura Tá lá em Loco mesmo, lá no Eikman, no Salão de Milão Ele está lá, tá? Então essas fotos provavelmente foram tiradas pelo próprio Miotão Tá, tá aqui ó Imagem Rafael Mioto Ele tá lá No Eikman E eu vou replicar aqui a matéria dele E também lembrando que o Gabriel Bilmotoca Ele fez uma matéria Hoje Ele lançou essa matéria hoje Dia 9 de novembro Lá no canal Gabriel Bilmotoca Falando disso, tá? E eu vou ler a matéria E vou comentar depois Modelos serão Kawasaki revela duas elétricas em Milão Ninja EV e a Z EV Modelos serão lançados mundialmente em 2023 Uma moto híbrida também está nos planos da empresa para 2024 Tá aqui a Z EV e a Ninja EV A Kawasaki apresentou a Ninja EV e a Z EV Nessa terça-feira, 8 de novembro No Eikman 2022 na Itália Primeira moto elétrica da companhia As primeiras duas, né? Os modelos estão previstos para chegar ao mercado global em 2023 Mas vamos lá Esse previsto para 2024 A HEV Em um primeiro momento não tivemos acesso aos detalhes da parte técnica das elétricas Esse é um ponto que eu vou chamar atenção no final do meu comentário Mas a empresa Kawasaki, né? Diz que a Z EV e a Ninja EV Estarão equipadas com duas baterias de fácil remoção Com a capacidade máxima de 3 kWh A Kawasaki está, abre aspas A Kawasaki está comprometida com a sociedade Com a sociedade Com a neutralidade em carbono Disse Hiroshi Ito Presidente da Kawasaki A marca havia mostrado um protótipo elétrico no salão alemão Que foi a matéria que eu mostrei antes lá do querido Thiago Moreno E agora utilizou a mesma base para criar uma Ninja elétrica com bateria dupla Segundo ela, ambas as motos foram criadas para atender o regulamento europeu de licença de veículos A1 Sobre o protótipo da Ninja HEV A Kawasaki afirmou que ela será capaz de alternar rapidamente entre motor de combustão interno e motor elétrico Que é essa aqui, tá? É, peraí... Não, desculpa, é essa aqui HEV, essa aqui é a hidrogênio Tá? Essa que eu confundi lá, que o Bill falou também na matéria dele Então, é essa aqui que é a híbrida, tá gente? Desculpa Então, essa moto ela vai ser capaz de alternar rapidamente entre motor e combustão Tanto que vocês veem aqui o escapamento Ela tem escapamento aqui E agora vamos para a moto hidrogênio, né? Um dos conceitos mais chamativos da marca japonesa É a versão experimental Supercharger Ninja H2 Com propulsão a hidrogênio Que utiliza injeção direta e gás comprimido como combustível Há também um triciclo elétrico, blá 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 Isso aí... Ok Tá? Enfim Qual é o ponto disso tudo? Cadê a ficha técnica? Não vi Cadê os detalhes? Eu não vi Não foi nem informado Isso aqui é o triciclo Essa é a moto a hidrogênio Cadê a especificação técnica? Então, eu sou muito reticente a isso, tá? Eu particularmente estou muito reticente Não estou desacreditando da Kawasaki Porque é uma empresa muito séria Aqui vocês veem que é uma moto... Esse modelo aqui já é um modelo elétrico mesmo Não híbrido Esse aqui é o elétrico Porque não tem escapamento Vocês veem nada aqui Esse também é elétrico E tem o híbrido lá E realmente eu lembro que eu tinha falado Há uns meses atrás Sobre a minha descrença em motos a serem lançadas Motos híbridas Eu particularmente Eu particularmente acredito que isso não vai dar certo O que é dar certo? Vender em larga escala Isso virar normal E todas as motos se tornarem híbridas Acho que não Acho que isso aí é um protótipo É um modelo para apresentação E eu acho que isso não vai para frente Por quê? Porque é caro Imagina a miniaturização disso Para você ter um modelo híbrido Imagine como isso é complexo Imagine o quão isso é caro Então eu não vejo Eu não enxergo Um veículo como uma moto De uma forma... Como híbrido E com custo-benefício interessante Eu acho que ela funciona Para mostrar que a Kawasaki está à frente Que ela está bem avançada nessa tecnologia E isso é válido É salutar É importante Mas não mostrou nada técnico Não mostrou a moto funcionando Não mostrou nada A gente não viu nada disso A gente viu lá um protótipo dizendo que é Mas não especificou nada Não mostrou nada Para mim não quer dizer nada É uma carcaça lá para dizer que é Que vai trocar bateria Porque é fácil Mas cadê Não estou vendo nada Então a gente não sabe de autonomia A gente não sabe de nada Bateria feita de que? Qual o material? Carga rápida? Quanto tempo? A gente não sabe de nada Qual a autonomia dessa moto? Não sabe nada Qual o peso da moto? Nada Então, sei lá, uma moto dessa pode ser cabrioclárica Mas ter 60km de autonomia É um patinete Entendeu? Então Nada disso me surpreende É interessante É interessante A Kawasaki mostrar Mas confesso Quando eu vi essa notícia Me deu uma broxada Pô, Kawasaki Logo você, Batman Logo você, Batman Que é uma marca que eu Que tá sempre à frente das outras japonesas É uma marca que tá sempre Tacando-lhe pau no carrinho Isso pra mim não quer dizer nada Antes se a Kawasaki tivesse mostrado Cores cabriocráticas Não quer dizer nada E não é porque eu não gosto de mobilidade elétrica não Eu adoro Mas Tá, e daí? A Kawasaki Ela gosta de mostrar essas coisas Como um diferencial Vou dar um exemplo Moto Turbo Foi pra frente A primeira moto turbo Foi da Kawasaki Lá nos anos 80 Se não me engano Final dos anos 70 Anos 80 Primeira e única moto turbo Kawasaki Então a Kawasaki Ela realmente é uma marca que Tem o primor de Botar na frente tecnologia Os caras tão sempre à frente Por isso que eu digo Kawasaki é uma marca Que se diferencia muito lá no Japão Tá Muito mais do que Honda Suzuki Yamaha Muito mais, tá Mas Foi pra frente Moto Turbo Não foi Então eu acho que isso aí É pra mostrar Dar uma chacoalhada no mercado Tomamos a frente A frenteira é nossa Mas Não mostrou nada Olhei assim Tá, e aí? Especificação técnica Autonomia Carga Tempo de carga Qual a bateria? Capacidade da bateria Peso Nada Motor central Pelo que eu vi é o motor central Tá, o que mais? E essa moto híbrida aí Como é que funciona? São quantos motores? São dois motores? Como é que é o motor? O outro Motor elétrico O outro motor lá Como é posicionada essa bosta? Que peso tem essa moto? Qual autonomia? Tá, e aí? Como é que funciona essa bosta aí? Tá E a moto híbrida? Tá Aquelas duas malas ali É pra botar cilindro? E aí? É confiável essa bosta? Explode? Não explode? Tá Qual autonomia? Sei lá Tá, e aí? Mostrou Ah, mas é Provavelmente o pessoal da Kawasaki Vai dizer assim Ah, mas aquilo ali é um showroom É pra mostrar Tá Mostrou antes Mostrou agora no Salão de Milão Tá, e aí? Novidades Quero ver Novidades? Não teve nada E eu lembro muito bem o Paulo Cabrão falando Ele até comentou no vídeo de hoje O Paulo Cabrão que apaixonou pela Kawasaki Kawasaki não vai mostrar nada De novo Aí eu fiquei triste Só mostra o quanto a Kawasaki Ela tá com dificuldade Pra manter sua cadeia produtiva Isso é globalmente, tá? É preocupante isso Paulo Cabral Vai da vó Boa noite, Chico Pergunta Depois dessa fantástica e cabriocrática apresentação Da Kawasaki lá no EICMA Nós podemos afirmar Que a Kawasaki abandonou O segmento de motos Cruiser? Não Não acredito Não acredito Não acredito, Paulo Eu Vocês percebem que eu tenho Um Eu sou meio que passador de pano Pra Kawasaki, né? Até eu às vezes assistindo meus vídeos Você tá muito descarado Ficar passando pano pra Kawasaki Acho que é a única marca que eu fico botando panos quentes, né? Não passando pano Porque Não é bem passar pano Mas eu fico botando panos quentes A Kawasaki é a única marca japonesa Que eu Eu realmente Eu fico botando panos quentes O Paulo sabe disso O Paulo sabe do carinho que eu tenho pela Kawasaki E o Eu nunca tive moto Kawasaki, velho Vocês acreditam? Eu nunca tive Porque eu sou de uma época O Paulo também A gente é de uma época Ter moto Kawasaki Não sei no Rio, né? Porque o Rio de Janeiro Tem concessionária Kawasaki já há muito tempo Mas aqui em Salvador Teve um tempo que não tinha concessionária Kawasaki Então Teve um tempo que teve Depois ficou anos sem Kawasaki Então a gente Eu sou de uma geração que Nem sonhava em ter Kawasaki Porque era bomba Tipo, você comprava, você ia consertar onde? Então a gente não Não se atrevia a pensar em Kawasaki Mas a gente sempre soube que Kawasaki Era moto top As ninjas Principalmente a galera da minha geração Eu vou botar o Paulo no bolo também A gente é Nós somos contemporâneos A gente sabia que Kawasaki As motos esportivas dos anos 90 Anos 80 É tudo Kawasaki, velho Não tinha pra ninguém, cara Era Kawasaki Mas eram motos inacessíveis Pra algumas regiões Porque não tinha concessionário Então a gente nem sonhava com isso Então eu nunca tive Kawasaki Por esses motivos Mas se tivesse Se eu sempre tivesse tido acesso a Kawasaki Eu teria tido a Kawasaki Exatamente porque eu confio na marca Eu sei da qualidade Eu sei do que os caras Eles sempre tiverem Das japonesas Têm o melhor acabamento Enfim E aí eu fico Eu vou botar panos quentes, Paulo Porque eu sei da sua chateação E eu entendo Porque o Paulo também Ele gosta demais da Kawasaki Eu entendo que a Kawasaki Ela tá passando por um momento bizarro É um momento muito ruim Que a Kawasaki global Então não tô falando Brasil não Tô falando mundo A Kawasaki Ela tá passando por um momento muito bizarro Tá com dificuldade na sua cadeia produtiva Tá com dificuldade de novos lançamentos Porque não tem Não tá conseguindo Na sua cadeia produtiva Ou ter bons fornecedores Ou ter boa negociação Para os insumos Ou está tendo dificuldade com os insumos Para a montagem e desenvolvimento das suas motos Então ou simplesmente Os diretores Quem dirige a marca Puxou o freio Pode ser isso também Porque japonês tem disso Japonês tem dessas coisas Fala não A gente freia Vamos frear Vamos frear Para a gente não perder dinheiro Freia tudo E isso vai abalar Toda a cadeia produtiva Vai abalar Todas as sucursais No globo Então é isso que eu entendo Da Kawasaki A Kawasaki Ela deve ter dado Um freio de arrumação Brutal Que isso tá afetando Desde 2020 E vamos torcer Que isso passe Pelo menos Em 2024 Eu acredito que isso não vai mudar Em 2023 Porque 2023 Será um ano De recessão Global O Japão Tá com um problema Econômico Vindouro Que eu acompanho Alguns canais japoneses De brasileiros Eles tão falando que O bicho tá pegando Lá no Japão O bicho tá pegando Então eu acredito Que seja uma coisa Da recessão E isso É um Um rebote Do C19 E eu acredito Que a própria Kawasaki Pra se manter Ainda com uma empresa De motos Ela deu um freio de arrumação E deu uma segurada geral Então a gente percebe Que não tem Absolutamente Nada De novo mesmo Da Kawasaki Nada Eles fizeram Coisas interessantes Como a linha RS Que é Aproveitar uma plataforma Lançou algumas motos Legais Mas nada de tipo Isso aqui é brand new Novo Zerado Projeto novo Essas motos elétricas Pra mim Não querem dizer nada 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 Por mais que a galera De mobilidade elétrica Fique Oh meu Deus Aí a Kawasaki É a primeira Não quer dizer nada Vai carregar essa bosta Onde Cadê as baterias Qual a autonomia O peso Especificação técnica Não disse nada Isso é um protótipo É uma moto De exposição Não tem nada De real Não tem teste Você não vê na rua Não tem nada É só pra dizer Oh Estamos aqui na frente Oh Oh Pra daqui a 20 anos A gente botar Uma moto baseada Nessa aí Que não será Mais moto De bateria de lítio Daqui a 20 anos O lítio vai Vai estar no saco É outra tecnologia É moto É moto só pra dizer Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui a frente Mas a gente não viu nada De novo na Kawasaki Paulo Eu acho que São tempos Bizarros Pra Kawasaki É uma chuva pesada Chuva de granizo Pra Kawasaki Isso vai demorar E a gente que sabe Que a marca É uma marca responsável A gente sabe que Isso vai durar um bom tempo Ainda mais sendo Uma marca japonesa Então Eu não acho que Abandonaram As motos Cruiser Não Mas eu acho que A gente por um bom tempo Não vai ver novidade O que é bom tempo Tio Chico 2024 2025 Talvez Além E essa aqui É uma singela homenagem A agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente Um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado